Qual que é o maior cemitério do planeta? Cara, olha que tema sinistro. Pois é, qual que é o maior cemitério que existe no mundo? Tem alguma ideia? Essa, inclusive, foi a pergunta do Japa021. Adriano, qual o maior cemitério do mundo? Boa pergunta, Japa. Bom, o maior cemitério do mundo, pra gente já adiantar a conversa aqui, fica lá no Iraque. Isso só pra te dar uma noção. Esse cemitério é conhecido como Wadi Al-Salan, localizado numa cidade chamada Najaf. Najaf. Pois é. Só a cidade, deixa eu ver aqui, tem um pouco mais aí de um milhão e meio de pessoas, de habitantes. A cidade de Najaf, onde fica esse cemitério, tem um pouco mais de um milhão e meio de habitantes, pra você tomar um contexto do tamanho do cemitério. O cemitério tem um total de 1.480 hectares, que se você converter isso pra metros quadrados, que dá o equivalente a 14 milhões de metros quadrados. Essa é a área do cemitério. Agora, a nível de quantidade de sepulturas que esse cemitério pode receber, tá na casa dos 5 milhões. Você tem noção do tamanho que é? Um cemitério que comporta cerca de 5 milhões de sepulturas? É muito grande. Tendo aí, como eu disse, mais de 14 milhões de metros quadrados. É uma cidade, praticamente, né? 5 milhões de pessoas é maior do que muitas cidades do Brasil. Isso porque a cidade onde fica localizado esse cemitério que eu mencionei, tem um milhão e meio de habitantes. Meio que agora ficou aquela ideia, né? Por que tem tanta sepultura assim? Olha, sinistro, hein?